Olá, coisa querida! Professor Adriane Faldi chegando com questões da banca FGV, aqui a respeito do tópico Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Vem comigo então para os slides, para a nossa primeira questão, que diz ali ó. Ana elaborou alentada análise a respeito dos direitos fundamentais, concluindo que se manifesta em uma perspectiva exclusivamente subjetiva, afinal, asseguram a fruição de direitos prestacionais e permitem o surgimento de uma esfera jurídica individual imune à intervenção estatal e tem a sua sindicabilidade, a sua proteção, de forma completa e restrita, reconhecida pela ordem constitucional, configurando um importante direito subjetivo público do indivíduo, de exigibilidade imediata perante o poder judiciário. Considerando a narrativa acima, é possível afirmar, sem prejuízo de outras considerações, que Ana está. E aí? Professora, eu não entendia nada do que está escrito nesse enunciado. Vamos tentar traduzir um pouquinho o que a FGV quer dizer aqui, ó. Volta comigo então. Veja que a Ana está analisando aqui a questão dos direitos fundamentais. E ela concluiu que eles se manifestam numa perspectiva exclusivamente subjetiva. É nisso que você tinha que prestar atenção. Então, vamos lembrar aqui, ó, da eficácia dos direitos fundamentais. Lembra que os direitos fundamentais, eles possuem uma dimensão ou efeitos subjetivos, então, uma dimensão subjetiva e também uma dimensão objetiva. Lembra disso aqui? Numa dimensão subjetiva, os direitos fundamentais, eles são destinados aos indivíduos. Então, vamos dar um exemplo, para ficar bem fácil a gente visualizar. A liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção para o indivíduo, para mim e para você, de forma subjetiva, lembra, subjetiva vem do sujeito do indivíduo, significa o quê? Significa que eu tenho liberdade para transitar em território nacional em tempo de paz. Sim? Inclusive, isso gera para mim um direito, um direito subjetivo, que é o direito que eu tenho, inclusive, que se o Estado tentar me restringir indevidamente, eu procurar o poder judiciário para que ele garanta a minha liberdade. Inclusive, se ele restringe a minha liberdade de locomoção de forma indevida, eu tenho até um remédio constitucional, que é o habeas corpus. Então, os direitos fundamentais, eles operam efeitos numa dimensão subjetiva, para o sujeito, para o indivíduo. Ficou claro isso, Vini? Para o indivíduo. Para mim e para você. Então, pensou na liberdade de locomoção? É o direito que eu tenho de me locomover. Alguém restringiu de forma indevida, nasce um direito subjetivo, de, inclusive, chegar para o judiciário e falar, ó, garanta a minha liberdade. Maravilha. Agora, quando eu penso nesse mesmo direito fundamental, só que pela perspectiva do Estado, do poder público, nós chamamos isso de dimensão objetiva. para o poder público. Pensa na liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção para o poder público significa o quê? Significa que ele não pode sair restringindo a liberdade de locomoção de forma indevida, e que ele tem que criar condições para que você possa exercer seu direito de forma livre. Sim ou não? Restringindo apenas em situações excepcionais, desde que prevista em lei. Logo, eu tenho uma dimensão desse mesmo direito para o Estado, de forma objetiva. Inclusive, para o Estado, de forma objetiva, significa que esse direito fundamental, ele opera um efeito em todo o ordenamento jurídico. Logo, as leis, as decisões, as políticas públicas, elas têm que levar em consideração esse direito fundamental. Então, quando o Estado vai elaborar uma lei, ele tem que já ter na cabeça que ele não pode fazer uma lei restringindo a liberdade de locomoção de forma indevida. Você entendeu? Logo, quando a gente fala na dimensão objetiva, a gente fala no chamado efeito irradiante dos direitos fundamentais. Então, quando a gente fala em efeito, eficácia irradiante dos direitos fundamentais, eu estou falando dessa perspectiva do direito fundamental voltado para o Estado, para o poder público. Dizendo, ó, é para o indivíduo, sua perspectiva subjetiva, mas é também para o seu Estado, que deve analisar isso de forma conjunta para todo o ordenamento jurídico. Ficou claro aqui? Tá. Veja que a nossa querida Ana, ao elaborar essa alentada análise dos direitos fundamentais, concluiu que ele se manifestou apenas numa perspectiva subjetiva. Ela está certa? Não. Outras coisas que ela falou ali estão certas, mas essa parte dela dizer que é só numa perspectiva subjetiva, é que ela pensou errado, ok? Vamos para as alternativas. Letra A. Ana está parcialmente errada, considerando a forma como os direitos fundamentais foram organizados pela Constituição brasileira? O erro dela tem a ver com a organização dos direitos fundamentais? Não, tem a ver com ela entender que só tinha eficácia subjetiva. Quando você se depara com essas questões da FGV, você nem entende o que está dizendo a resposta, você não elimina de cara, porque você sabe que ela está errada, certo? Então, aquilo que falar assim, a Ana está super certa, a gente já sabe que essa não é. Mas você fala assim, ah, mas não tem a ver com organização, mas não risca ela de cara. Não risca ela de cara. Vai passar para a próxima. Totalmente certa. Ai, não, né, Fia? Já que suas explicações se ajustam tanto aos referenciais teóricos, bilili, 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 tá? C. Parcialmente errada. Pode ser essa? Pois passa ao largo, o que é o largo? Longe. Da perspectiva objetiva dos direitos fundamentais, que apresentam uma eficácia irradiante na interpretação do direito infraconstitucional. Tá, lógico. Totalmente certa, não. Totalmente certa também não. Veja que daí a letra A se torna errada. Por quê? Porque não tem nada a ver com a organização. Você entendeu como é que você responde a questão da FGV? É assim que você vai. Tá. Segue a linha. Em uma gincana jurídica, os dois grupos envolvidos na disputa deveriam analisar a temática da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Após amplas discussões, o Grupo Alpha concluiu que a doutrina do State Action é contrária à referida eficácia, pois os direitos fundamentais seriam oponíveis apenas ao Estado. O Grupo Beta, por sua vez, sustentou que os direitos fundamentais somente podem incidir nas relações privadas de maneira indireta, exigindo a interposição legislativa. Muito bem. Ao fim da gincana, os jurados concluíram corretamente que o grupo... Olha aquela história. Quem está certo, quem está errado, quem está certo, quem está errado. Então, vamos lá. A gente viu duas coisas aqui. Eles estão discutindo a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, certo? Essa eficácia é entre particulares. Você identificou isso na alternativa? O mais importante é identificar o que a questão quer. Veja que eles estão discutindo aqui, os grupos, a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Quando a gente fala de relação privada, estou falando da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Vamos relembrar isso aqui e daí nós vamos aprofundar aquilo que a gente já sabe. Então, lembra que os direitos fundamentais, eles se operam numa relação entre estado e particular. Lembra que ele surge, inclusive, para isso, para limitar o estado. E nós chamamos isso de eficácia vertical. Mas nós sabemos que a doutrina brasileira também adota a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Que é essa possibilidade dos direitos fundamentais operarem efeitos numa relação estritamente privada. Que é a eficácia horizontal. Tem também a eficácia diagonal, que você já sabe, que é entre particulares em pé de desigualdade, em situação de desigualdade, com relação trabalhista, relação de consumo, etc. Mas vamos ficar com essas duas aqui. Eficácia vertical e eficácia horizontal. Quando os direitos fundamentais surgiram, surgiram lá as liberdades, A principal coisa que eles serviam era para limitar o estado. E daí, ele surge num contexto de liberalismo. Por isso que aquela minha aula, a minha aula de geração de direito, a gente fala assim, Ah, isso aí nem cai. Moço, pode não cair daquele jeito, mas ela é muito importante para você entender como que os direitos fundamentais surgiram. Então, lembra lá. Eu tinha um estado absolutista. O que é um estado absolutista? Aquele estado que o rei mandava em tudo, fazia tudo do jeito que queria, mandava cortar, mandava picar, mandava... Lembra? Ah, o rei queria dar uma festinha. Ia lá, dava festinha, não sei o que, não tem isso? Tá. E daí, ele podia sair, inclusive, confiscando bens, pegando dinheiro, da forma como ele queria. O estado absolutista, então, não assegurava direitos aos indivíduos contra esse poderzão do estado. Logo, quando surgem os direitos de primeira geração, eles surgem como direitos de reação. Você não pode fazer isso comigo. Não é possível. Vou lá, ganho dinheiro, trabalho, você vai lá e confisca, manda matar, manda picar, manda fazer... Ei, eu preciso que você se limite. Eu preciso que você... Você pode até intervir na minha vida, mas tudo tem limite. E os direitos surgem, então, como esse escudo, como essa forma de proteção contra esse arbítrio do estado, nessa relação vertical. E é nesse contexto que surge o estado liberal. Então, o estado liberal é aquele estado em que o estado não intervém. O estado não se mete nas relações econômicas. Nós sabemos que a base filosófica do estado americano é de um estado liberal. Não tem um lugar mais liberal do que o estado americano. É ou não é? Então, o liberalismo faz parte da formação do próprio estado americano, que tem como principal doutrina a doutrina do state action. Então, a doutrina do state action é a doutrina adotada pela jurisprudência americana, que vai dizer que os direitos fundamentais, eles devem ser exercidos numa relação apenas vertical. Então, veja que isso é por conta do fundamento liberal do estado americano. Porque eles estão pensando lá na época que os direitos surgem para limitar o estado. Eles não podem, para a doutrina do state action, serem aplicados de forma imediata numa relação particular. Então, a doutrina do state action vai dizer a eficácia dos direitos fundamentais ela é vertical. Estado particular. Contudo, caso um particular esteja na posição do estado, esteja agindo como se fosse o estado, eu posso ter efeitos de direitos fundamentais perante um particular. Então, pela doutrina do state action, a eficácia dos direitos fundamentais ela é vertical, fundamento liberal, aquela história toda, mas pode ser aplicada de forma horizontal apenas quando o particular age como o estado. Por exemplo, não existem particulares que exercem atribuições públicas? Por exemplo, um particular que exerce uma função pública por delegação? Sim, tem particulares que exercem atribuições que seriam do estado por delegação? Nesse caso, quando eu tenho esse particular que está agindo como se fosse o estado, eu posso exigir direitos fundamentais para eles. Então, doutrina americana. A senhora tem que saber a doutrina americana. Sei. Doutrina americana dos efeitos dos direitos fundamentais. Doutrina do state action, que vai dizer que os direitos fundamentais produzem efeitos numa eficácia vertical. Mas que podem também operar efeitos de forma horizontal. Mas quando? Quando o particular estiver agindo como se fosse o estado. Está agindo numa posição do estado. Então, de alguma forma, para a doutrina do state action, a relação privada tem que estar alterada. Não vou poder exercer direitos fundamentais numa relação estritamente privada. Essa é a posição do modelo liberal americano. Tá. Te pergunto. Isso aqui é o que nós adotamos no Brasil? Não. Não. No Brasil, você sabe que nós adotamos a eficácia horizontal, mesmo quando o particular não está agindo como estado. Então, numa relação estritamente privada, estritamente privada, eu posso, sim, exigir direitos fundamentais. Quer ver um exemplo que está sendo super debatido, inclusive, é também objeto da minha pesquisa? Numa relação entre você e uma rede social. Então, por exemplo, você postou lá um negócio na sua rede social e a sua rede social foi lá e retirou e disse que aquilo viola as políticas da empresa, não sei o que, tal, tal. Você fala, mas não viola o quê? Eu estou exercendo liberdade de expressão, aqui, tal, tal, e a empresa vai lá e só tira isso. Para o direito brasileiro, você pode entrar com uma ação judicial contra a plataforma para dizer, olha, eu tenho o direito de postar isso que não tem nada contra as políticas da empresa. Numa relação horizontal. Para a doutrina do state action, se é uma relação estritamente privada, não poderia. Inclusive, eles estão revendo, para você ter uma ideia, a doutrina do state action justamente por conta das plataformas digitais. Entendeu? Então, para fixar bem fixadinho. Doutrina do state action, coisa de gringo, americanada aqui, a eficácia dos direitos fundamentais, ela é vertical, numa relação Estado-particular. Posso ter efeitos de direitos fundamentais numa relação horizontal na state action, só se o particular estiver agindo como Estado. Se não estiver agindo como Estado, não, não, ok? No Brasil, ziu, ziu, ziu. particular Estado, mas também em relação, em relações estritamente privadas. Inclusive, essa eficácia horizontal, ou seja, nas relações estritamente privadas, se aplicam de forma direta e também de forma indireta. Direta, quando está ali na Constituição e já está produzindo efeitos, indireta, quando existe lei definindo essa aplicação. então, por exemplo, nós temos um projeto de lei que visa regulamentar as redes sociais. Já deve estar ouvindo falar sobre regulação de rede social. Tem um projeto de lei tramitando no Senado para expor sobre isso. Lei brasileira de transparência, não sei o que, não sei o que, na internet. Essa lei vem dizendo assim, plataformas, vocês têm que respeitar a liberdade de expressão. Veja aqui, não precisava estar escrito na lei, porque essa liberdade de expressão já se aplicaria de forma direta. Mas quando eu tenho uma lei determinando isso de forma expressa, a gente está, a família, falando de uma eficácia horizontal de forma indireta. Então, quando eu tenho a lei, eu tenho um intermediário no caminho, por isso, se aplica de forma indireta. Quando eu não tenho a lei, a gente fala que aplica de forma direta. Como que se dá eficácia horizontal no Brasil? Tanto de forma direta, quanto de forma indireta. Hum? Hum? Tá. Volta lá. Agora que a gente sabe o que é o state action, meu Brasil, tudo fica muito mais fácil. Olha lá. Então, eles estavam discutindo essa questão das relações privadas. Após amplas discussões, o grupo Alpha disse que a doutrina do state action é contrária à referida eficácia, pois direitos fundamentais seriam puníveis apenas ao Estado. é mais ou menos. Ela até é, mas lembra que pode ter, sim, eficácia horizontal quando o particular estiver agindo como Estado. Então, aqui a gente tem essa ressalva. O grupo Beta, por sua vez, sustentou que os direitos fundamentais somente podem incidir nas relações privadas de maneira indireta, exigindo a interposição legislativa. A gente viu que os direitos fundamentais, eles, numa relação horizontal, podem se aplicar de forma direta ou indireta. Ok? Então, o que está certo aqui? O que está errado aqui? O somente quando o Beta fala isso. Vamos para as alternativas agora, meu Brasil. Letra A. Beta está totalmente certo. Pois a consagração dos direitos fundamentais na ordem constitucional é essencialmente direcionada à proteção da pessoa humana contra o aparato estatal. Daí a exigência de lei para que essa proteção seja estendida às relações privadas. Lembra Brasil, ziu, ziu, ziu? Não preciso de lei determinando essa aplicação. Ela pode ser direta também podendo ser indireta se houver interposição legislativa. Mas precisa dela? Precisa. Então, não há essa exigência de lei. Alfa e Beta estão totalmente errados. Totalmente também. Já não é, né? Pois os direitos fundamentais devem formar uma esfera de proteção individual imune à intervenção do Estado ou de outros particulares. Sendo esse o alicerce sustentação da doutrina do State Action. Aqui, errado. Por quê? Porque pela doutrina do State Action, como a gente viu, é State de Estado, de ação contra o Estado nessa relação vertical. Então, essa também não colou. C. Alfa está totalmente certo. Qual que é o alfa mesmo? Primeiro, né? Não está totalmente, não. Pois a doutrina da State Action justifica a existência do dever de proteção em razão da posição superior do Estado, somente se harmonizando com a eficácia vertical dos direitos fundamentais. fundamentais. O erro é sutil, o erro está no somente. Porque a doutrina do State Action é exatamente essa ideia, particular Estado. Mas não só, né? Eu posso, de forma excepcional, aqui, numa aplicação, numa relação privada. Então, erro no somente. Alfa está totalmente errado, pois a doutrina da State Action defende que os direitos fundamentais devem incidir nas relações privadas, sempre que o particular seja equiparado ao Estado. Aí, aqui, sim. Então, aplica entre particulares? Sim, mas só quando tiver relação aqui com o, só quando o particular estiver na posição do Estado. Isso mesmo. Beta está totalmente errado, pois a interposição legislativa acarreta a incidência direta dos direitos fundamentais nas relações privadas e não indireta como preconizado. Não tem nada a ver. Se eu tenho a necessidade de interposição de uma lei para me assegurar um direito, eu estou falando de uma eficácia indireta. Você entendeu? Qual o nível dessa questão? Difícil, difícil. Uma doutrina que cobre o conhecimento de um conhecimento de uma teoria americana. Então, assim, nível NASA aqui numa questão como essa, tá? Então, vamos lá. Qual a chance disso vir aí na sua prova? Não é grande, não é grande. Mas se vier falando de eficácia, agora você sabe desde a doutrina do state action até a eficácia vertical, horizontal, basicona. Combinado? Então, estamos assim, preparados para todas as bombas possíveis. Tá. A República Federativa do Brasil celebrou o tratado internacional, cadê aqui? Celebrou o tratado internacional direcionado à proteção de determinado grupo minoritário. nesse ajuste, os estados-partes assumiram a obrigação de adotar medidas internas voltadas ao reconhecimento de direitos de liberdade e de direitos prestacionais. Então, eu tenho um tratado internacional que está falando o quê? Você está falando de direitos e liberdades, eu tenho um tratado internacional falando de direitos humanos. Tá? Tá. À luz da sistemática vigente, mais especificamente do entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse tratado internacional após aprovação do Congresso Nacional pode ser incorporado à ordem interna como? Hum. Vamos pensar. Lembra? Tratado internacional de direitos humanos. Veja que essa questão é inteligente por quê? Primeiro, você tinha que definir se esse tratado internacional é ou não de direitos humanos. E como que você definia isso? Você definia isso quando ele fala que é de direitos e liberdades. Certo? Então, falou que é de direitos e liberdades, você está pensando em um tratado internacional de direitos humanos. E sabendo disso, ele só pode ser incorporado de que forma? Ou com status de emenda ou com status de norma supra legal. Não há outra possibilidade. Aí, vai lá. Letra A, como norma constitucional, não é emenda. Lei ordinária, não. Apenas como emenda, norma supra legal, ou lei ordinária, não. Apenas como emenda constitucional ou norma supra legal. É isso aqui. Maravilha? Bonita, né? Muito bem! Veja aqui, fizemos algumas questões da banca FGV que a gente consegue visualizar como ela cobra. Ela cobra conceitos semelhantes às outras bancas, só que geralmente nessa estrutura de caso, né? Então, ela vem contextualizando a Ana, o José, a Maria, não sei o quê, e sempre com uma pegada um pouquinho mais jurídica. Veja que a FGV é a banca que elabora o exame da OAB. Então, até provavelmente aqui, a gente deve ter até o mesmo examinador, o mesmo que elabora as questões da OAB e elabora as questões de concurso também. Então, você vê que tem uma pegadinha um pouquinho mais jurídica na linguagem, não no grau de dificuldade, tá? No grau de dificuldade, não, mas a pegada, a linguagem, ela fica um pouquinho mais jurídica. Por isso, a importância da gente se familiarizar com as palavras aqui, com o vocabulário típico da FGV. Ok? Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.